da pedra. E quando o Laércio me consultou sobre essa grande união, eu não fiz o obstáculo. Pra mim foi um grande prazer fazer essa união com o nosso líder político aí, Osmani. Eu também já fiz muitas reuniões aqui nessa casa grande, como disse Osmani. E aqui sim, aqui sim, aqui nós fazemos reunião, porque aqui nós temos o povo, aqui nós temos gente. Então é assim meus irmãos, é assim que faz reunião, é assim que faz reunião. É com o povo presente e o povo atender o chamado do Laércio Arruda, nosso prefeito, e o povo atender o chamado do Luiz Osmani, nosso líder político. Então meus irmãos, vamos em frente, vamos lutar para a melhoria de lado da pedra. Então eu gostaria também de pedir nessa noite especial aos nossos amigos. Aliás, agradecer a presença dos nossos amigos nessa grande reunião. Aqui o prefeito Laércio Arruda vai dizer as suas palavras, como aconteceu essa reunião e por que essa reunião é importante para o grupo do Laércio Arruda e para o grupo do Luiz Osmani, que agora não existe mais grupo do prefeito e nem grupo do ex-prefeito. Agora é o nosso grupo.